Em Romanos 8, a Bíblia nos diz, o Senhor nos conta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor. Então, hoje eu quero dizer pra você, Deus não tem uma vida terrível pra você. A fase que você tá passando não vai ser pra sua vida inteira. A fase que você tá passando é apenas um processo, porque a sua vida vem logo a seguir desse processo. Fernando, eu não tô entendendo o que você tá falando, é o seguinte, o que eu tô querendo dizer, neste dia pra você é, tudo na vida tem um propósito. E se você acha que tudo tá dando errado na sua vida, você tá achando errado, bem errado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, ama a Deus. Então, pronto, minha filha, vai viver, vai orar, vai ler a Bíblia, vai sorrir, porque se você ama a Deus, tá tudo bem, confia, espera.